Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui em New York, no Central Park E hoje nós vamos fazer um desafio de Fidget Toys, isso aí Quem conseguir mais Fidget Toys da sua cor vence Eu tô com o amarelo, o Luiz está com... Rosa, já comenta aí a hashtag Team Luiz porque eu com certeza vou ganhar E a Rafa está com... Eu tô com a cor azul, que é a minha cor favorita Então bota aí a hashtag Team Rafa, comenta muito Torçam por mim porque eu vou achar todos os Fidget Toys dos Estados Unidos, de Nova York Eu vou achar Nada disso, gente Eu sei os lugares onde tem Fidget Toys porque vocês sabem que eu gosto Então, hoje eu vou comprar muito Fidget Toys amarelo E eu quero que vocês comentem aí, quem tá no celular, comenta muito emoji amarelo Aí embaixo que eu quero ver muitos emojis amarelos pra representar a minha torcida Comenta aqui embaixo só emoji rosa porque vocês vão ver Eu vou conseguir a maior quantidade de Fidget Toys, já falei, hashtag Team Luiz Nada disso mesmo, comentem aí emojis azuis Porque eu vou conseguir muitos Fidget Toys Sabe uma coisa que é azul também, Rafa? O quê? O like Opa, então tem que fazer o quê? Então tem que deixar o like Tudo bem que eu tô com amarelo e luz com rosa Mas o like é bom pra todo mundo Então deixa aí o like se vocês gostam de vídeo de Fidget Quando você clica no botãozinho pra se inscrever, ele fica cinza Mas antes ele é vermelho, porque se misturar com o branco dá rosa Exatamente, não entendi nada, mas deixa o like aí embaixo Se você quer ter um Fidget Toys ou se você tem, deixa o like Isso aí, também não esquece de comentar aí embaixo qual a sua cor favorita E qual da próxima vez a gente pode pegar Porque tem muito Fidget Toys por aqui A gente ainda vai passar um bom tempo aqui Então a gente pode comprar mais Fidget Toys se vocês quiserem Então deixa muito like, se inscreve e comenta aí Se você quer assistir, come with me Hoje foi um Vem Comigo bilíngue Porque a gente tá aqui nos Estados Unidos e isso foi uma homenagem Mas bora começar a ir atrás dos Fidget, tchau Ui, eu vou atrás dela, né, porque ela sabe que eles têm os Fidget Bora, Rafa, bora Eu vou também, gente Gente, tem uma na minha mochila que eles não sabem Que? Galera, nós já estamos aqui na loja de brinquedos E eu vou começar a pegar os Fidget Com certeza eu vou ganhar Como a minha cor é rosa, tem muita coisa, gente Tem rosa, tem tipo Mas se alguém escolher esse colorido, com certeza ia ganhar Mas eu vou tentar pegar tudo aqui Vou começar a juntar em algum lugar pra ganhar Porque eu quero ganhar isso E vocês vão ver que os meus Fidgets são melhores do que os dos outros Vocês vão ver Gente, a minha cor é azul E eu já vi muita coisa aqui Eu com certeza vou vencer Olha só isso Olha isso aqui Isso aqui é Fidget, né Olha isso, ó Que delícia Tem isso Tem um de abacaxi aqui também, ó Tem mais azul do que amarelo Então é azul Vou pegar tudo Ai, olha isso aqui Que legal Que que é isso? Gente, isso aqui não tem da minha cor Não é possível, não Não tem da minha cor Isso aqui Não acredito Tem azul, gente Tem azul, sim Tem azul Olha Tem azul Eu vou levar esse Mas a caixa tá rasgada Ah, mas eu vou levar mesmo assim Gente, eu tô aqui na loja E tem muitos Fidgets Olha isso Eu vou mostrar pra vocês Gente, olha só Eu achei Essa parte aqui Com muitos Fidgets dessa loja E Eu espero que a Rápido já tenha lançado essa loja também Porque ela é muito boa Eu achei esse Fidget aqui Que é um abacaxi amarelo Mas eu queria no saquinho Ai, só tem abacaxi fora Só tem um, não tá prestando Vou prestar um amarelo muito aqui, né Achei Tá, amarelo Ó Outro amarelo Outro amarelo, gente Outro amarelo Ai, eu fiz quase certeza que eu vou ganhar esse jogo, hein Ó Tem muitos amarelos Outro amarelo E são todos diferentes, tá Olha só, gente Isso aqui é muito bom Vai ter colorido Isso é muito bom, isso aqui é colorido Olha que eu peço Então ela vai tá cheia E é amarelo Olha só, gente Achei essa outra parte aqui, ó Só que eu tô vendo só verde Não, peraí, peraí Eu tô com a mão cheia, galera Eu tô com a mão cheia Peraí, olha só Olha só Olha isso aqui Hum Você ficou com ele? Não, vale sim, ué Vale sim É azul Gente Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Esse aqui, ó Também é azul Eu tô achando muita coisa aqui Não, não vale Bem diferente Do jeito que eu nunca vi Olha que coisa mais fofinha Eu tô pirando Só que não tem nada da minha cor Olha a Ju destruindo a loja, meu Deus Rafa? Oi Oi Você tá aqui também? Ah, o seu é amarelo? É Ah Ah Eu acabei de falar Eu acabei de falar no meu vídeo Que vocês não podiam estar aqui Como é que vocês vieram pra cá? A gente surge A gente tá na competição, querido Gente, eu queria muito uma cestinha aqui Mas eu não tenho Muito bem Eles vieram também Ah, mas fica difícil achar uma coisa só amarela Ah, esse aqui, ó Amarelo Mais um amarelo Eu tô achando vários amarelos Eu vou ganhar, Rafa Nossa, não vai ter Então, gente, peraí Eu vou pegar mais coisa amarela E eu já volto Só vou tentar pegar uma cestinha Gente, peguei a cesta E eu quero achar mais fios Olha esse luxo Ah, gente, isso aqui é amarelo, né? É amarelo? Vou colocar aqui Ai, cobradabos Espero que eles não vejam isso Que é muito bom Olha, gente, isso aqui é amarelo Isso aqui, ó É amarelo Tem a bola amarela Olha, gente, é uma delícia Achei Meu saco Achei, tá comigo, ó Ah, olha o feed Achei, uma banana Bananinha amarelo Nossa, gente Olha o balde Gente, o balde dela tá cheio Né, porque é a metade Eu preciso correr, não é possível Gente, eu não tô vendo mais nada amarelo E agora? Ah, mas eu tô com bastante coisa Calma aí Eu vi uma coisa Isso Nem todos são amarelos Mas eu posso pegar e usar só amarelo Pronto, gente Ó Vamos ver desse lado Se tem mais coisas O salário não é legal Porque tem aqueles brinquedos Meio que para educar Então faz outro tato e tal E pronto, gente Peguei minhas coisas E eu vou ganhar Olha só, gente Olha só Isso aqui Isso aqui é feed, gente E é azul Olha Acho que ninguém vai levar isso Ninguém Ai, isso aqui também é feed, gente Olha, gente Que legal Eu tô amando Eu tô amando esse vídeo É o melhor vídeo do canal Galera, eu tô tentando encher aqui o meu balde, né? Mas tá um pouco difícil Porque não tem tanto feed, gente Assim, azul Achei que a minha cor era boa Mas não é tão boa assim Mas tudo bem Eu tô tentando, galera Tô tentando Bom, eu vou pegar alguns aqui E depois a gente vai mostrar tudo pra vocês Então, bora Gente, agora eu vou pegar mais alguns Porque eu não quero pegar todos com vocês, né? Porque eu quero fazer surpresa, né? Então eu vou pegar outros Olha os dois passando aqui A cesta dele tá E isso que está nessa cesta? Isso é roxo Querida, não vem se meter na minha, não Ele tá pegando várias coisas roxas, gente Mas, enfim Vamos lá que eu vou continuar pegando coisas Chegamos em casa e bora Que agora tá na parte boa Que é mostrar os pés E eu vou ganhar, hein? Ui, já tá com um dele aqui Mas eu vou começar mostrando os meus amarelos Não Eu sei primeiro, eu começo Não, eu fiz aí por último Não, não, primeiro, vai E pô, para você E aí, sou o segundo Eu vou começar pelos pop-its Nem todos são pop-its, pop-its Mas, ó Tem um pop-it amarelo de banana Olha só, é uma desse Esse a gente já tinha, né? É, mas eu lembro Isso aí é velho Ela comprou repetido Não, mas velho Comprou outro ou já tinha esse? Não, comprei outro E, ó, esse aqui é o de abacaxi Que é muito bom, gente, olha Nossa, o de abacaxi é bom mesmo E os dois lados são bons E eu amei Mas agora não vi nenhum raro Mas são dois Esse aqui é um simple dimple de pizza Esse é muito raro Deixa eu testar Gente, que maravilhoso É muito bom Três E agora não é tudo pop-its Lembrando que vence quem conseguir mais da sua cor Isso Tem esse aqui Esse eu não acho Não vale Não vale Pode descartar Gente, é dourado Não, isso é dourado Tem diferença entre dourado e amarelo É, isso é dourado Não Descartado Vale sim Eu quero abrir Não tô conseguindo abrir Não precisa nem abrir Não, mas eu quero É, pode deixar no cantinho Não, gente Vale sim Olha só É dourado Comenta aí Vale ou não vale? Pra mim não vale Vale É um simple dimple Dourado Não é amarelo É amarelo sim Eu achei que não vale, gente É sim, gente E olha Essas bolinhas não são todas Essa aqui é amarela E eu comprei por causa dela Então olha só Essa bolinha É verde Deixa eu ver Deixa aqui, calma Não, eu quero ver uma Essa daí é verde-limão Você acha que é amarelo? Não, é amarelo, gente Isso é verde-limão Não Eu acho que ela bruda no teto Ah, ela bruda É igual aquela bolinha do TikTok Mas ela vai cair, eu acho Não Ela vai cair bem na minha cabeça Mas enfim, só uma conta Posso tacar uma no teto? Vai, taca Mas eu acho que não vai ter nunca mais E nunca mais vai cair Mas enfim, tá Já são cinco Não, mas você tá contando esse? Não Tô contando quatro Depois a gente conta tudo junto Pai Ah, é verdade Depois a gente conta Gente, essa bola não cai até, tô agoniada Mas ok Aí tem esse aqui, ó Que é uma mola E ela é muito boa Ela é amarelo Eu também gosto dessa Esse daí é legal Não tem um desse não Gente, eu tenho Olha só Olha só O meu é mais grosso Eu acho que é melhor Maldinha do maior Olha o barulho O meu é legal também O meu é mais grosso O meu quando a Rafa se conecta Ele se conecta Então vai muito Não conecta nada Mas enfim É mais um amarelo Tem esse que é um fidget muito diferente Esse é colorido A maioria é mais amarelo Não Colorido Vale sim A maioria é amarelo Fidget colorido vale? Eu também tenho um Então também vou Eu acho que eu comprei aqui Eu vou pegar um bolinho Não, aqui ó Porque tinham várias cores Esse aqui a maioria é amarelo Então ó, tá vendo? Amarelo O que mais tem? Tem esse squish Não, não, não Não, não Tem vermelho Daí nem Coloca, Ju Não vai Isso Ah tá, ainda bem A competição aqui é séria Tem esse ursinho Isso não é amarelo É amarelo Não é Isso é marrom Até o cara falou Pega lá o marrom Marrom, mostra ali Gente, isso é amarelo Isso aqui eu não vou descanseirar É sim Não vai E ele gruda no teto também Aí ficou Ela atacou Olha a diferença com o amarelo Ai, tá cheio de coisa no teto Mas ele vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Peguei Mas ó, compara É amarelo Eu quero comparar Comparar com o ursinho Bota perto ali pra pessoa dizer Gente, isso é amarelo Eu não vou descanseirar Não, bota ali, bota ali Ó, deixa Vira pra câmera Mas são amarelos diferentes Não, Ju Esse tem que tirar Amor, não vou aceitar Não, eu também não vou aceitar Não, não É amarelo É amarelo Já tô indignada aqui, não Não É amarelo sim Eu segui as regras gerentinhas Ela já botou dois que não valem É amarelo Não, é sim O dourado e o marrom Esse aqui É dourado? Não, isso aqui é amarelo Isso é marrom Isso é amarelo Glitter amarelo Olha só Que amarelo, é dourado Aquela pisca também Então ela é colorida Ela tá roubando, gente Desculpa Gente, isso aqui é amarelo É roupa futão Porque tinham várias cores Essa aqui é amarelo Muito boa Na mente dela só Próximo É muito legal É tipo um polvo Faz assim É colorido, né? Não Aqui, ó Ele tem as patas coloridas Porque tinham várias cores E ó Não, esse tudo bem Que a maior parte é amarelo Mas os outros ali, marrom Isso aqui Parece um simples abacaxi Mas não é, ó Tô apertando que ela furou Não, ela furou Gente, no caminho até em casa Ela veio brincando Ela estragou dois Ela adora brincar com esses negócios Ela foi apertando Ela ama, né? Mas ó Tá bom, mas olha só Ela foi revoltada Ela foi revoltada Ela foi revoltada Ela foi fazer a parte do... Olha! É um abacaxi, ó É um abacaxi muito bom Aí também tem esse aqui Nossa, eu não acabo Eu vou perder esse game Aqui Não, mas tem que tirar as que não valer O ursinho, por exemplo Para, deixa o meu urso Olha a diferença ali na cama Já dá pra ver Olha, amor Vejosos Deixa aqui Olha só, é um peixe Também é amarelo É muito bom Como é que puxou isso? Eu não achei também, não, gente Olha só Aí também tem esse controle E eu acho que ele faz barulho Porque tem um negócio aqui atrás De sair barulho Tirar o plástico Pra você ver melhor Olha só que legal Um controle, ó Isso é fidget toy? É Parece um brinquedo de bebê Não, tava na parte de fidget É um fidget, gente Olha que delícia Nossa, não é delícia Não sei, gente Vai, vai Aí também tem Esse que também quebrou Isso é repetido Ela já não pegou um desse Não, esse aqui é o meu limão É aquele que você percebeu Você tem um monte de bola Também quebrou Mas, ó, se você percebeu É bem gostoso Eu vou jogar fora depois Porque você não jogou fora Porque eu não tenho como ficar com isso Ai, gente Olha a bolinha Não, Rafa, caraca Não faz isso Não faz isso Ela que vai catar Essas bolinhas Gente, tá vendo? Ela fica triste quando estraga o fidget toy Gente, porque Eu quero ver quem vai catar essas bolinhas Olha a bolinha estoura É a Orbis que tem dentro Mas, enfim Fica com você Essas bolinhas agora Tem esse também Esse, né? Que é um Walk Track Fidget E é muito bom E é muito gostoso Vai logo Eu quero mostrar os meus Eu sou a última Ai, também tem isso aqui, ó Isso daí ela sempre compra Mas sem graça Esse eu acho sem graça, gente É É um Marble Mesh Se não me engano E tem esse aqui também Que, ó É um Uma baleia amarela Isso é fidget, gente É um fidget Quando é possível É um fidget Isso Outro que é um fidget Ela comprou várias dessas miniaturas Acho que Todos vão contar como um Não, pera aí É verdade A gente falou isso lá na hora Não Tem que ir lá comprando essas coisas Olha só Uma é uma baleia Aí esse aqui, ó É o dinossauro Não, é um unicórnio Tem esse que é um urso Tudo parece a mesma coisa Quando aperta Não é, ó Não é muito É, pra mim Esse é um pouco E é muito bom E aí, por último É o mesmo Isso aqui É um esquilo O esquilo é muito fofo E pronto Acabou Acabou Agora Eita Ah, isso é uma coisa Ela comprou um por fora Isso É um que Não Olha os amarelos Mas que é muito raro Gente, ele é raro Ele é muito bom Não acredito, filho Ela vai estourar Ela vai estourar, com certeza Mas não, gente Mas agora é a vez de vocês Depois do final a gente conta Bom, minha vez, galera E eu acho que a gente não deve contar Que eles são marrons da Ju Mas tudo bem É verdade Olha Eu já comecei É colorido Ovo do humor É colorido Não, tem mais rosa É rosa Olha só É rosa Tem rosa dos dois lados, gente Meu polvo gigante do humor Tem também O meu caninho Meu tubo Que eu tenho agora Tubo de esgoto do trailer Tem esse pop-it Que eu adorei Olha, esse é muito lindo Brilhito Ele é ótimo pro tato, ó Ele é ótimo pro tato Dá pra fazer o dia inteiro Comendo comida de fidget Caramba, é Agora tem um pirulito, né Vocês querem, galera Vocês querem Comenta aí Eu peguei esse fidget aqui Isso não é um fidget Isso não é um fidget É sim Isso não é fidget, gente É sim Mexe com a mão pra brincar, ó Isso não é fidget Olha só Ah, então quer dizer Que isso daqui Pra mim é uma bola Não é um fidget É meio Desculpa Não, gente Isso é um fidget Isso, Luiz Eu não vou considerar um fidget Ele só bota ali Com o pro pôr e faz um barulho Parece brinquedo de cachorro Mas olha só Você pegou um estranho Tipo isso daqui Isso daqui é um fidget Por quê? Isso aqui também Não, isso aqui Que ela pegou Ah, isso é invejosos Invejosos O meu é rosa de verdade O meu vale Da Junão Mas eu peguei aqui Um polvo E eu também tenho Tem desse? Não, não acho Agora Você tinha desse? Não Eu tenho Ah, eu tenho E esse é muito legal Que ele vira, ó Ele vira Fica meio feio Mas ele vira Eu peguei esse pop Aqui também Isso não é pop Essa lua Isso não é um negócio É sim Cara, eu vou gostar No meus pop No meus fidget toys Olha só Gente, isso daqui é muito Isso parece uma bolinha de cachorro Isso é um fidget toy Ela tem uma bolinha aqui E aí a minha não vale A dela vale Isso é um fidget toy Isso, a minha Comenta aí, gente Com certeza a minha vale Olha só Essa bola nem mole é É dura Deixa eu ver Ah, então pra ser um fidget toy Vai cair Gente, a minha lua É claro que eu comprei Uma também Igual aquela ali da Junão Aqui é verde Não, não Não, não Isso não é embalagem Não, não É embalagem sim Isso não é embalagem Solta, solta Solta, solta É o dele, é o dele Mas isso não é É o dele Isso não é embalagem Solta E é roxo O glitter é roxo Não deixa eu abrir Mas isso não é pra abrir Tá estragando Eu abro Eu gosto de abrir Os meus fidgets Mas isso não é pra abrir O fidget é verde Mostra ali pro pessoal Mostra pra câmera Eu quero abrir Tá na embalagem Mostra na câmera Ele veio na embalagem Aba Mostra na câmera Não, tá na embalagem ainda Ok, tem que tirar Mas mostra a embalagem pessoal Mas eu não quero mostrar Gente A embalagem é verde Isso não é Por que ela fica querendo pegar meus toys Porque isso não é embalagem Eu peguei os toys delas Eu não peguei nenhum toy Porque você também não fala nada Então não adianta a sua presença Eu pego uma tesoura pra abrir aqui a embalagem Porque o meu não tá abrindo Mas isso não é uma embalagem Não abre porque não é uma embalagem Pra mim é uma embalagem O fidget toy é verde E o glitter é roxo Ah, o glitter não é roxo disso? Não é roxo Não, é rosa Ela fala, não é pra você Isso aqui, ó Isso é rosa Não Ah, é pra passar Isso aqui é amarelo É Mas ele tá rasgando O fidget não é pra ser rasgado Eu tô abrindo a minha embalagem Pra pegar uma tesoura Igual a bolinha da Ju Não é igualzinho? Isso é igual E é roxo Aqui, ó E ó Ela também acende Gente, esse negócio vai dentro disso Que é verde Ué, mas aqui, ó Isso que importa É igualzinho a sua bolinha Viu? É, isso é verdade E o glitter dele é roxo Deixa eu continuar Vai Porque, né Ele tá pegando vários em vários Gente, eu também peguei um gato aqui Super toy, ó Fijet toy também Muito bom de apertar Se desestressa Super raro Nunca vi um desse Muito melhor do que os da Ju Recalcado Ela viu que... Ai, olha Ué Ué, isso parece brinquedo de bebê Mas a Rafa que falou Ela viu que eu peguei esse controlinho Ela pegou também Eu não vi que você pegou Porque eu não imito pessoas assim Mas tudo bem, ó Eu peguei o controlinho Quero mostrar os meus Ai, ai, ai Quero mostrar os meus Não vai ter mais graça Gente, eu peguei também um urso Me imitou E o urso seu é rosa, amor O meu é rosa E o meu é amarelo O meu é rosa de verdade A gente tá aumentando o nosso coração de Fijet, né Vamos comparar com o da Ju, ó Olha só O meu é rosa O da Ju é marrom O urso rosinho marrom Não, eu me recuso a falar que o meu é... É marrom Depois que o Luiz pegou uma bolinha com o glitter roxo, né Ai, ai, galera Ai, ai Que que é isso, Luiz? Então, vou mostrar aqui agora pra vocês Um mini panda Um panda filhote Não é um panda Isso é um bispreguiça É um bispreguiça E o cara nos deu de brinde da loja Mas conta com o Fijet Toy Ele deu brinde, hein Porque compramos muito Fijet O meu abacaxi não tá estourado Porque eu não estourei no caminho Então é A gente devia estar muito nervosa A Ju tava muito nervosa no caminho Nossa, gente Vocês compraram muito Ele imitou em tudo Gente, eu tenho um polvo Que a Ju me viu pegando também E pegou o dela Gente, mas rosa é a melhor cor Porque você pega tudo roxo E fala que é rosa Isso daqui é roxo? Isso daqui é rosa, gente Não, não tô falando disso Mas você tá falando de outras coisas Não, é rosa Que coisa é dele, tadinho Eu também peguei Você pegou esse Será que é isso? Você pegou esse toy? Isso é um bispreguiça Você pegou? Não, né? O Fijet é esse Porque não tinha da sua cor Olha que delícia Eu tinha amarelo disso Mas eu achei que isso daqui Parecia uma tampa de uma madeira É ótimo pro tato Amarelo Gente, eu também peguei aqui, ó Uma pulseira O Fijet é esse? Isso não, Fijet Isso é legal, é Isso é legalzão, ó Poxa, pena que veio faltando Eu não tinha visto isso Mas tudo bem Dá pra usar, olha, gostei, gente Ih, tá voando as coisas Ih, esse é roxo Isso daqui é roxo? É multicolores Ih Conta como dois Isso daqui é roxo, gente? Isso é roxo Isso daqui é roxo? Não, acho que é rosa É rosa Mas é esse número, ó Eu não vou contar, não Isso daqui é amarelo Mas eu não vou citar, obviamente Porque foi eu que comprei Vou até guardar Mas isso eu vou contar como um só Vou contar como dois Porque são dois separados Não, não Um só Não, você comprou Acho que não que era junto Eu sabia que era separado Eu vi na hora Não sabia nada Isso é roxo Não é roxo Isso é roxo Isso é roxo Isso é roxo Ah, mas ela pode ser um urso marrom Não, isso é roxo É um pinto roxo Pinto roxo? É, é um pintinho Isso daqui é uma coruja, gente É do outro lado É um pintinho Vira de cabeça baixa É uma coruja Se você não tirar o seu negócio Eu também não vou tirar o meu Isso é roxo Vamos continuar aqui Que tá acabando Isso também é roxo Isso não é rosa Isso é magenta Aqui eu tenho a minha esterninha rosa Isso é magenta Magenta? Nem sabe quem é magenta Isso é magenta, cara Isso é repetido É, não Não, não vale Ai, Jutinha 30 amarelinhos Mas são vários animais diferentes Ai, que dor Mudou seu nariz Isso daqui é uma baleia Isso daqui é um unicórnio Uma pintinha Então minha coruja Isso é verdade Que é o meu bicho preguiça Vai valer Pode ser gêmeo É gêmeo Ai, mas também são gêmeos Então São quatro Nossa, ele tem muito, gente Rosa é o mais fácil Só fala que tudo é roxo e rosa Gente, eu peguei obviamente o unicórnio Dá pra ver Cadê o unicórnio? O que é isso? É uma mais... Ah, tá Ele abre um please A gente tinha que era um unicórnio De só plástico Eu tenho que poder falar que aqui, gente Também peguei esse daqui Isso tem mais amarelo que rosa? Não tem não É amarelo e rosa O seu é branco e amarelo Eu acho que tinha que ser meio ponto pra cara Então, já que é amarelo e rosa Então tira do seu também Porque o seu é branco e amarelo Eu acho que o meu valeu super O meu nem branco é Eu acho que por causa dessa briga E eu tenho que ser minha Não E eu comprei Isso é colorido Um tabuleiro E olha só o meu tabuleiro A maior parte dele é rosa Porque ele tem a parte meio rosa Então vale E esse foi o meu último Muito incrível Comenta aí a hashtag Timiluz venceu Bom, gente Finalmente chegou a minha vez Vamos lá, gente Minha vez Olha só meus fidgets Tem bastante Olha esse daqui Que é um fidget Foguete Raro, hein Esse é bem raro É bem diferente Eu nunca tinha visto foguete O barulho dele é uma delícia É ótimo pra desestressar Ótimo pro tato Olha Não, esse aqui é maravilhoso Gente Isso aqui é um fidget Meu Deus É um labirinto Isso aqui é muito bom Aí a bolinha cai aqui Você tem que achar ela aqui Olha só Você tem que ficar fazendo É muito bom Isso aqui é ótimo pro desestresse Olha só Você vê que os meus são interessantes Que até os outros concorrem Mas esse não é um fidget Isso é um brinquedo educativo pra crianças Não, isso é um fidget Dá esse foco aqui nos meus outros Gente, olha esse aqui Esse aqui é bem azulzinho E você fica fazendo assim Parece aqueles brinquedos que mais na praça É, qual o problema? É fidget Esse aqui é fidget Esse aqui é fidget Dá pra apertar e você ainda pode levar na mão Assim, se quiser fazer xuxinha de cabelo Acho que dá também É assim É, só os que você coisa é fidget Você pega vários estranhos meninos É, só você A Ju pegou 30 squishes E tava falando que é fidget Aqui, gente, ó A bolinha que chama fidget também Abacaxi, gente Eu também tenho Ai, todos os meus filhos com o abacaxi Também tenho, ó Só que a minha não tá estourada Né, minha? A gente vai estourar Não vai estourar Porque a gente não é tão nervoso Igual você Mas eu... Ai, tá bom Ela tava estressada, gente Eu não vou falar nada Olha esse daqui, gente Olha esse... Já perdeu Gente, olha esse daqui É um fantasma Olha que lindo Esse aqui é azul Não, é azul Pô, que isso? Você pegou uma coisa roxa Tá falando que é rosa Olha, esse aqui é um fantasminho Olha que lindinho esse fantasminho Esse não é um fantasminho Olha que é um fantasminho Olha esse daqui, gente Olha esse aqui Esse aqui é chicamundo Só conta o azul Só vai contar o azul Esse aqui é indestrutível ou não, né? Não sei Olha só, gente Tô abrindo aqui, ó Tem dois Ué, gente, eles estão presos Estão presos um no outro? Ah Aqui Consegui Ela tá que vira a minha cabeça Vai A bola cai girando na cabeça da rádio Não, não, não tá que de novo Meu Deus Não é possível Olha só, gente Ele estica super Ele é indestrutível? Não sei Acho que é Olha, gente Que legal Esse aqui é um fidget Tanto Solta Isso aqui é claro Isso aqui é claro que é fidget Isso é Ué, gente, rasgou o braço Ah, então nem indestrutível não, galera É, por certo A bola vai ficar ali mais 30 minutos agora Estique É pra esticar mesmo Ah, gente, tá bom Comprei também o polvinho, ó E tem tipo um chaveirinho Dá pra prender, então Lógico que é ótimo pra desestressar Relaxo O barulho é ótimo Ó, outro fantasminha aqui Ué Ué Falando meu E eu tenho que contar Ué Então pronto Esse fantasmim é diferente, ó E eu acho que se a gente fizer uma adaptação Não sei vocês Eu sou criativa Pode pegar o lápis do colégio Que há aqui, ó E tem um fidget Sim Na ponta do lápis Amei Eu também tenho isso Eu também tenho Olha o que eu tenho também Esse tubo é muito legal Ele é bem melhor que o da Ju Ele é bem legal Não é nada Porque o da Ju é pequenininho O meu dá pra levar pra todos os lugares Olha o meu urso na cor azul Que incrível Gente, esse urso cola muito Ele parece que tem cola Dá vontade de sacar no teto, não dá? Ele gruda no teto Ele gruda É, ele gruda Olha Mas ele gruda Olha que é bom, gente É muito bom É maravilhoso Tem mais, galera Olha esse aqui Isso é roxo Isso é roxo? Não, isso aqui é azul Não é roxo nada É azul escuro Isso é roxo Isso aqui é azul É azul escuro Isso é roxo, gente Esse aqui é nosso Não sei como funciona Esse Mas é fígit Não preste, deixa eu ver como é Calma que eu tô testando É assim, ó Você fica fazendo assim Nossa, é bem relaxante Você se desestressa Gente, quebrou o Mickey Deixa eu ver É do Mickey? Vocês percebem que todos os meus Ih, é do Mickey Sério, o que ele é? Ih, é Gente, ele é ultra raro Ele é ultra raro Isso aqui é um fígit Será que isso aqui A gente consegue fazer assim Tipo, vai quebrar um fígit? Amei Olha essa pulseirinha também Que eu comprei, ó Igual a do Luiz Igual a do Luiz Aí você pode andar assim na rua Aí que você tá me estressado Fazer assim Não, é Tá mais destressada Olha que legal Olha que legal Você pode fazer assim Olha que maneiro Ai, amei Vou até ficar com ela no braço Olha esse aqui também Que eu tenho que sim Ele é azul E o meu é o quê? Isso é colorido É Ó, quando faz assim Olha isso Olha que delícia Gente, é com o que eu tô estourado Ela tá estourado Esses fígitos, né? Esse aqui também Que todo mundo pegou igual Verdade Mas o meu é mais pro azul E o meu também Porque as outras são transparentes E eu não vi ninguém Com esse aqui igual o meu Olha só Esse daqui meu é exclusivo, gente Ele é um Mas ele não é muito Ele é um spinner Gente, ele brilha no escuro? Sério? Gente, olha como ele é Olha Que maneiro Deixa eu brincar Mas é legal Calma, nem você Olha, ótimo também Barulho dele é incrível Esse daqui é maneiro Esse daqui eu levo Faz barulhão E o melhor, claro Que eu deixei para o final Comprei um peixe Um peixe? É uma cobra d'água Eu acho o negócio muito legal Olha essa cobra d'água É um negócio que é difícil de você segurar É muito legal, gente É sério? Ó, você fica assim, ó Eu tinha um peixe Eu comprei na Universal Há muito tempo atrás Deixa eu mostrar pra vocês Eu não sei mais o destino dele hoje em dia Mas isso é muito Com certeza já estourou Já tá quebrado Gente, que maneiro Me dá Deixa eu ver Vamos aí É muito legal Esse é o melhor fidget de todos, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Dá Eu quero saber quem venceu Quem conseguiu pegar mais Vamos contar então Vamos contar Eu tenho um Dois Três Vai botando a sacola de novo Quatro Quatro Vai gente, até agora quatro Bota aqui os meus quatro Vai Ju, bota aqui Olha isso que eu descobri do peixe da Rafa Ele não é todo azul Um lado é A maioria tem meio azul Vai, bota aqui Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Coloca, irmão Aí Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Quanto? Dezessete? Dezessete? Agora eu vou contar o meu, hein, galera Meu Deus, acho que eu perdi o tempo Dezessete, vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Isso é oito Isso não tinha que contar Oito Isso é roxo, né Nove Dez Isso também Onze Cadê o pio de coruja? Doze Treze Quatorze Quatorze Galera, estão no quatorze Quinze Não, isso aí é roxo Dezesseis Dezessete Que isso? Ele tá apontando dois Daquele Dezoito Daquele pop-it É só um Dezenove Dezoito Vinte Dezenove Vinte e um Vinte Vinte e dois Vinte e um Vinte e três Vinte e dois Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e três E gente, eu esqueci de contar Esse daqui Então eu tenho dezoito Gente, eu acho Eu tenho vinte e quatro, galera Eu acho que eu perdi, mas tudo bem, ó Um tá no teto Dois Com meus quilos Um, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Vinte, por que que só tem três Eu comprei quatro Não, mas tu não gostou Não tá, não tá Não tá, não tá Perdeu E ela colocou o ursinho E aquele outro que é dourado, gente Não, vinte Vinte, vinte Não valeu Bom, vocês aí vão decidir, galera Decidam aí Comenta aí embaixo Quem você acha que ganhou essa disputa, né Do fidget Eu acho que Eu tinha vinte e quatro fidgets Vinte e quatro Eu tive vinte Você não teve vinte O Luiz contou dois Um e ele pegou um roxo também Não, ele teve vinte e três Eu acho, Luiz Não é vinte e quatro Não, vinte e dois Porque ele pegou um roxo E porque ele contou dois Não, se você quiser tirar o meu roxo Tem que tirar o seu marrom E o seu dourado É, eu fui a única que respeita as regras Você pode tirar aquele que você falou Que é meu roxo Tudo bem, eu vou ficar com vinte e dois Mas você perde dois também Que você tem o dourado e o marrom Bom, o vencedor foi eu Obrigada a todos Não, eu ganhei Meio mentirão do meu Bom, comenta aí, né, Ju? Comenta aí embaixo, gente Quem ganhou pra vocês Qual o vídeo que você mais gostou Quero saber Então comenta aí embaixo Se inscreve no canal Pra gente bater logo 12 milhões Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau